Carro Bendez, agora aqui na Augusto Schmidt, porque eu estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Destaque Veículos. Tá procurando uma grande oferta? Então vem pra Destaque Veículos, porque nesta semana o pátio está lotado de ofertas incríveis. É a loja do Fabiano e da Aline. Aline, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Carro Bendez e vamos vender hoje. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Vamos sim, vamos vender bastante. Pode vir pra Destaque Veículos, que tem bastante oferta. Chama o Fabiano no ar que ele vai responder. Muito bem, confere então comigo. A primeira oferta da Destaque Veículos tem pra você, aqui na Destaque Veículos, este Citroën C3, inclusive, é o motor 1.5, o ano é 2015. Este é completo com teto panorâmico. Vale a pena vir conferir, de 43 mil por 35,900. 35,900. É um mega desconto pra você vir amanhã logo cedo aqui pra Destaque Veículos e aproveitar esta super oferta. Mais uma, Figuete Siena. Este é um Fireflex 1.0, é um 2010. Ele é completão por apenas R$ 19,900. Só R$ 19,900. É muito barato. R$ 19,900. Agora, olha só este Symbol. Renault Symbol, motor 1.6, ele é completo 2011, com apenas 70 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem para o ano, por apenas R$ 18,900. Só R$ 18,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Entre em contato agora com a equipe de vendas da Destaque Veículos. Mais uma super oferta. Honda City LX completão. Este é um 2012, de R$ 39 mil por R$ 34,900. R$ 34,900. É um mega desconto da Destaque Veículos. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Fiesta. É um Trailhead 2010, motor 1.6. Ele é completo por apenas R$ 20,900. Só R$ 20,900. E além destas, Aline, tem muitas outras ofertas aqui na loja. Temos sim. E vamos fazer o seguinte, quem vinha à loja e disser que viu o carro no Ben 10, vai ganhar o tanque cheio. Muito bem. Sai com o tanque cheio ainda. Então aproveita. Gostou? Vem para cá. Vem para Destaque Veículos, que tem ofertas incríveis. Esperando por você.